Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui é o Sérgio Delegantes Costuras, deixa eu ajeitar aqui pra parecer menos gordinho e barba pra fazer daquele jeito, né? Adivinha onde eu tô? Trânsito pra Vila Olímpia, e bora lá! Pessoal, pra dar um toque, como toda sexta-feira a gente faz, aos sábados, por enquanto, somente na QPC, o atendimento, tá? Na Vila Olímpia, ainda não estamos atendendo aos sábados, embora alguns clientes atendido, né? Que tem dificuldade pra ir lá durante a semana, imagina os que ainda não são clientes, como não estão. Mas não adianta querer abraçar o mundo e de repente cair qualidade, cair tudo, né? Então a gente tá nessa fase de transição, sempre dá um errinho, ontem um cliente muito bacana foi buscar o terno dele, que faltou um reforcinho mínimo e a gente não tinha feito. Victor ficou muito chateado e com razão, mas depois ele falou, não, tudo bem, na segunda eu pego. Então, pessoal, é complicado. Se a gente levar o perfeccionismo muito a sério como a gente leva, a gente vai infartar logo, logo. Falei pra Tati ontem, ontem ela voltou lá da Vila Olímpia pra cá, mas só resolvendo bucha. E até chato, eu como marido também, eu fui literalmente como motorista, né? Você vai dirigindo e você não consegue dar um ar pra sua esposa, que ela não para de resolver coisas, não para. Chegou uma hora que eu falei pra ela, meu, você vai infartar daqui a pouco, pô, tá melhor sair de ônibus, pelo menos eu aumento o som aqui, vou, ligo pra alguém e vou conversando. Falei, porque com você não dá, então é um preço alto também, viu, pessoal? Fica a dica aí. Falei pra ela, falei, meu, mano, era nesse perfeccionismo aí, que quando errar, meu, falta se dilacerar, falta pegar um caco de telha e se esfregar. Eu falei, meu, calma, vamos melhorar pra não repetir. Mas, e aí ontem, uma cliente, uma cliente não, uma seguidora nossa, ela fez uma pergunta, assim, que eu não soube responder de mim. Oi, pessoal, voltando, né? A Tati ligou aqui, e aí pausou. Aí ontem, uma seguidora perguntou, né? Ela falou, Sérgio, quanto tempo você investe em marketing? Eu falei, como assim, tempo, desde quando você quer dizer? Tempo cronológico ou, assim, horas diárias? Ela falou, pensando bem assim, ela falou, não pensei, não exatamente, mas das duas formas. Ela falou, meu, tempo, desde que eu comecei. Na elegância, eu sempre tive essa visão de divulgar na internet, né? Agora, horas do dia, não sei precisar. Tem dias que um pouco mais, tem dias que bem menos, tem dias que praticamente nada. Então, eu falei pra ela, varia muito. Quando é dia de pagamento, dia de fechamento de ponto e tudo mais, eu praticamente, falei, por isso que é legal, no meu caso, né? Você já terceiriza. Tem o Google AdWords, aí você já programa vídeos. No Instagram, de repente, dá pra programar algumas postagens. Então, é muito relativo o tempo que se investe no marketing. Aí, depois, ela perguntou também, e valores? Eu falei, ah, meu, valor, falam por aí que a média é de 2% a 5%. Eu falei, aqui na elegância, a gente chega a investir ali uns 10% em marketing. Isso quando você mensura, né? Falei, fora, igual eu falei pra ela, fora o meu tempo, né? Falei, então, assim, terceirizado, a gente investe um bom valor. Proporcional, claro, ao nosso ganho, né? Às vezes, um bom valor pra uma empresa... Se eu falar o meu valor pra uma empresa grande, ela vai rir. Mas, proporcionalmente, imagina uma empresa que faturasse, vai 1 milhão. Se ela investir 100 mil, é muita coisa, 10%. Uma empresa que fatura 100 milhões, investe 10 milhões, uma coca da vida, tô dando um exemplo. É um absurdo, mas é proporcional, né? Aí, ela falou, então, o problema é que eu trabalho sozinha e tudo mais. Aí, eu falei, meu, o que você me indica? Falei, poxa, já andei fazendo vídeos assim, não sei nem te dizer exatamente, mas vamos lá. Se você faz sozinha, como é que você tá de serviço? Ah, Sérgio, eu tô abarrotada, mas eu vi o seu vídeo e, realmente, aquilo que você falou, abarrotada de clientes aqui do bairro, que não valorizam, que querem pagar, que acham que 10 reais de uma calça é cara. Como é que eu faço pra dar um up nisso? Porque eu tenho um trabalho bacana, não é porque eu me acho, não. Eu tenho, realmente, um trabalho super legal. Ela ainda falou, né? Se fosse da sua cidade, ia trabalhar com você, com vocês, né? Fiquei super desonjeado. Ela falou, mas como é que eu faço pra dar esse up? Eu falei, meu, o bairro que você mora, como ela, é super simples. Eu falei, então, você vai ter dificuldade, mesmo que você anunciar, das pessoas saírem de outros bairros mais nobres pra pagar um preço justo pra ir até você. Eu falei, é o que a gente sofre até hoje lá na CUPEC. Falei, as pessoas vão por ser, assim, um trabalho diferenciado e tudo mais, mas isso com muito custo. Ao passo que aqui na Vila Olímpia, com dois meses de loja, eu falei, a proporção, se comparar, tá muito maior. Mas aí também, lógico, a gente já não começou do zero aqui. Já tem um site. Muitos clientes que chegam aqui, nem sabem que aqui é novo. Por quê? Ele digita lá no site, tá lá os dois endereços. Pra ele, ele vem aqui porque é mais cômodo, é mais perto, e ele nem sonha que aqui tá só dois meses. Então, se a gente abrir uma terceira, uma quarta, teoricamente vai ser mais fácil. Principalmente se a gente não repetir os mesmos erros que a gente repetiu no passado, né? Se é pra errar, vamos tentar com novos erros. Mas eu falei pra ela, falei, então assim, falei, difícil, se eu não puder te ajudar de imediato. Eu falei, aí você vai ter que ver quanto você consegue ganhar. Eu falei, mas assim, se você tá sozinha, né? Só você. Você não quer contratar outra pessoa, pelo menos a princípio e tudo mais, e você tá barrotada de trabalho, você vai ter que fazer o quê? Como eu falei no vídeo, aprender a dizer não. Você vai dar uma aumentada de leve no seu preço. Por quê? Porque vai te faltar mão de obra. Então, eu tô dando um exemplo. Digamos que você consiga, meu, se matando lá, você vai produzir mil reais por mês. Você vai atender muitas pessoas, porque você cobra barato. Você vai ter que cobrar barato, você cobra barato. Consequentemente, você não vai conseguir produzir quase nada. Pelas horas, você vai parar pra atender as pessoas. Então, você vai fazer muito atendimento e pouca produção. Vai haver um desequilíbrio muito grande. Eu falei, nesses casos, quando a pessoa, pelo menos a princípio, não tem pretensão de contratar uma, duas, três, mais pessoas, ela pode se dar ao luxo, se ela tiver um bom trabalho, de aumentar um pouco o preço. Eu falei, mas é aquilo que eu te falei. Se prepara, porque a vizinhança vai te castigar. Vai dizer que você tá mentida, vai dizer que você tá cheia de querer ser. Aí ela comentou, é, realmente, já começou a acontecer. Ela falou, comecei a querer pedir sinal de algumas clientes que pisavam na bola. Nossa, já torceram o nariz. Tem gente que bateu aqui o portão, bateu forte. Falei, é o preço que se paga. Depois vão falar que você tá mentida, que você tá cheia de querer ser. Falei, enfim. Falei, mas, meu, você não vai ligar pra isso. O que é que você quer? Você quer o quê? Ganhar melhor, trabalhar melhor, comprar uma máquina melhor, que ela falou, se especializar, pagar um curso, aquilo ou outro. Não é? Ela falou, é. Falei, então, você vai precisar do quê? Se programar, ter disciplina, ter dinheiro pra trocar máquina. Falei, então, você vai colocar, de repente, uma tabela de preço. Já, de repente, faz um quadrinho ali, com aquelas letrinhas lá, que se molhar, não vão se desfazer. Sabe as letrinhas de plástico? E deixa no lugar que ninguém vai poder tirar, vai nenhum vândalo. Deixa ali pra alguém chegar no portão, mesmo quando você não tiver no final de semana, já bateu o olho. Já nivela por ali. Se a pessoa não gostar, ela não vai nem tocar. Ela já vai se afastar. Falei, lógico, não tô falando pra você dobrar o preço, pelo amor de Deus. Senão, também, você vai à falência. Falei, mas, meu, uns 30%, você vai aliviar legal. Ela, poxa, Sérgio, obrigado. Falei, gina, pô. Falei, feliz de você, que pode contar só consigo. Né? Eu falei, então, dá uma aumentada. Consequentemente, vai dar uma limpada de cliente ou não. Falei, mas, se der, você vai atender menos. A partir do momento que você atender menos, não tem segredo. Você vai produzir mais. Não é a mesma coisa. Imagina, sei lá, uma pessoa que faz bolo. Se ela tiver que atender o telefone, anotar os pedidos, os ingredientes, como que a pessoa quer, e depois vai lá fazer o bolo, na hora que toca o telefone, ela para de novo, ela não vai produzir praticamente nada. Ou ela contrata alguém, alguma atendente e tudo mais, e ela fica ali só com os pedidos pra ela deslanchar, ou a produção dela vai despencar. Aí ela fala, ah, entendi, realmente acontece. É, se a pessoa vem aqui, ela mal quer nem deixar roupa, ela quer bater um papo. Eu falei, é, isso é um preço alto que paga pra quem trabalha em casa. Porque aí mistura amizade, vai ter dia que você não vai estar muito bem, é gostoso conversar com aquela vizinha e tudo mais. Falei, nada te impede. Mas, de repente, você chegar pra vizinha e falar, vamos conversar. Enquanto você tá lá costurando, desmanchando um pouquinho de roupa, e conversando, afinal de contas, todo mundo é ser humano. Mas, se você tá, assim, nessa pegada aí de crescer, esquece. Tá? Vai, o preço é alto. Então, você vai ter que falar não, você vai ter que aumentar um pouco o seu preço, você vai ter ali que ter muito mais disciplina, muito mais foco, e manda ver. Ela, poxa, Sérgio, obrigado e tal. Então, é isso, pessoal. Às vezes é mais fácil aconselhar quem tá de fora do que a gente aconselhar a si próprio, né? Mas, pra você que, de repente, tá começando agora ou não, mas trabalha sozinho, sozinha, e não tem interesse, a princípio, de contratar outra pessoa, e tá abarrotado do serviço, se tá abarrotado, você tem condição de produzir 100%, tá entrando 150%, 200% de pedido, não tem outro segredo. Você vai ter que dar uma limpa. É igual um sapateiro que tem lá perto da gente também. Uma vez ele fazia uns trabalhos pra gente de bota e tudo, e, puta, vamos só reclamar, muito serviço e tal. Falei, peraí, eu aumento pouco o meu preço, então eu diminuo minha margem de lucro. Ele, ah, pô, Sérgio, eu falei, meu, aumenta pros seus clientes também, ah, eu tenho medo, eu tenho... Falei, meu, você tá estressado, tá tudo, cara, você trabalha sozinho, abarrotado, tem gente aqui trazer tênis velho, aí fica meses pra te pagar. Falei, meu, pica o pé nisso aí, cara, você trabalha bem pra caramba, feliz de você que tá sozinho aí e não quer contratar outros. Aí ele, pô, será? E depois ele me chamou, pô, Sérgio, eu aumentei 40%. Teve gente aqui que, meu, até esmurrou o balcão, quase me bateu, ele falou, cara, a melhor coisa agora, igual você falou, eu tô trabalhando com 80%, 90% no máximo do que eu posso produzir. Ele falou, e ganhando mais, olha aqui, consegui dar uma limpada aqui nessa pataria, porque tava lotado, tava abarrotado. Falei, então, ele tá vendo, cara, é difícil, mas você pode. Agora aqui, igual a gente na elegância, eu não posso me dar esse luxo totalmente. Por quê? Porque a gente tem uma equipe grande, se começa a faltar serviço, você fala, meu, caramba, você já começa, sabe, a ficar preocupado, então é bem diferente. Então você que é autônomo, a pessoa faz muito bem isso aí, lógico, dentistas, arquitetos, a pessoa trabalha sozinha, lógico que ela tem uma baita equipe terceirizada, enfim. Então também não pode faltar muito serviço, porque se não, um outro profissional da área pega aquela equipe dela, né, e aí ela fica assim quando ela precisar. Mas enfim, a pessoa ainda sozinha, ela consegue ali, se capacitar pra pegar os melhores projetos e tudo. E às vezes a pessoa realmente tá parada. Quando ela tá parada, você vai ver, ela tá cuidando do marketing, tá cuidando do financeiro, tá indo atrás de novos fornecedores. Se ficar parado, a onda leva, né? Então às vezes parado é uma decisão estratégica pra pessoa sentar ali e falar, meu, deixa eu colocar a cabeça no lugar, deixa eu avaliar o que que eu posso fazer e o que que eu não posso. Tá bom? Então ficou esse vídeo aí pra seguidora. Obrigado pelo carinho e a gente tá à disposição de vocês. Tô na esquina agora da Vila Olímpia, chegando e vamos que vamos. Então amanhã, sábado, somente na unidade da QPC. Tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.